hoje estou fazendo esse vídeo para falar com vocês sobre as diferenças entre partido republicano e democrata o partido republicano né esse do presidente atual Donald Trump né dos Estados Unidos defende pautas mais a direita né então mais conservadores mais liberais economia e etc e tal né aquelas coisas que a gente está acostumado a entender como é que a mentalidade dos americanos né já o partido democrata tem uma questão diferente surgiram também do partido democrata republicano da doutora Jefferson e tudo mais mas eles tem uma trajetória diferente e tudo mais né e com a direção do Andrew Jackson em 1930 né então ficou um pouco mais a esquerda do que em relação aos partidos republicano o partido republicano né então já na década de 30 com Franklin Delano Roosevelt os democratas tiveram uma linha mais intervencionista na economia né e mais mais progressista na na dos direitos civis né quantos outros são mais o outro partido é mais conservador né então parte do democrata tem uma visão mais diferente é do do republicano então a partir do mais centro-esquerda né vamos dizer assim né porque se por exemplo se comparar um democrata com PT né é muito diferente é muito diferente então essa divisão entre partidos dentro dos Estados Unidos né um partido mais conservador um partido mais progressista né dentro do tanto aqui tem uma curiosidade que dentro dos Estados Unidos os democratas são chamados liberais né de liberais liberais aqui são um pouco mais a uma tendência mais a direita né então é mais ou menos um pouco a pouco essa diferença né vários partidos é democratas né o o John Kennedy é o Barack Obama é o presidente já foram do Clinton se eu não me engano acompanhando o tamanho do partido democrata né e a gente vai acompanhando aí as eleições como é que é a coisa para cada lado né então se inscreva no canal ativa o sininho deixa o joinha e é isso aí valeu